Fogo e Fluminense, grandes clássicos. Você vai acompanhar todos os detalhes também no Troca de Passes. Aí o Rafa Suzuki, recebendo a sua primeira ação. Tá muito feliz o Rafa Suzuki, muito feliz. Ele falou isso pro nosso repórter Felipe Cury, que ele buscava um posicionamento no pódio. Se viesse a vitória seria bom, mas buscava posicionamento no pódio. E pra nós também é muito feliz ver não só o Rafael Suzuki, como a própria equipe do Hot Car, merecendo o resultado, merecendo há muito tempo esse resultado. E o Júlio Campos? O Júlio Campos, mais um pódio, né? Já chega a quatro, né? Quatro pódios na temporada. E o Atila recebe a premiação. Senhores, estamos completando nossa transmissão. Obrigado, Reginaldo Leme, Alito Cavalcante e a Felipe Cury. Nessa transmissão, vamos ainda à festa do champanhe, aquela fé, aquela foto que sempre é legal. A foto dos três primeiros. Tiago Beneghel se junta ali aos primeiros colocados. Essa é a foto tradicional de todos os pódios do automobilismo mundial. Fala, Regílio. Você vai falar do quarto pódio do Júlio Campos no ano, mas ele passa a ser o piloto com o maior número de pódios em Cascavel. Cinco. Impressionante. O Júlio tem uma performance maravilhosa aqui. E olha, o último parabéns aqui pro engenheiro Gustavo Santos. Primeiro ano dele na equipe Hot Car. Deu realmente um belíssimo impulso à equipe do Amadeu Rodrigues. Muito bem. Estamos completando a nossa transmissão. Transmissão, esse pódio bonito aí com o Atila Abreu, que ganhou a corrida 2 e o Lucas de Graça, que ganhou a corrida 1. Aqui o trabalho tá encerrado. Vamos sair do asfalto, vamos pra quadra. Vai começar o Campeonato Mundial de Vôlei. Vale demais a sua torcida. Um campeonato que é dividido entre a Itália e a Bulgária. Os dois países cedem, pela primeira vez, os dois países cediam o Campeonato Mundial de Vôlei. Bruno Souza vai abrir os trabalhos aqui no Campeonato Mundial de Vôlei, que vai durante toda a semana. E eu vou me incorporar com o time de vôlei do Sport TV. Na quarta-feira estaremos mostrando Brasil e Egito pra todo o Brasil, pra você ligado no vôleibol. Portanto, eu passo a bola daqui, vou dar um toque pra você. Bruno Souza, e aí, tá ligado? Sempre ligado, Serginho. Essa tua levantada já veio na pinta. Estaremos esperando você aqui na quarta-feira pra estreia da Seleção Brasileira.